Olá, mais um Administração e Debate está no ar, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. A partir desta semana você poderá conhecer mais sobre o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Todas as quintas-feiras, às sete da noite. Com a Administração em Debate, o CRRJ está trazendo para o profissional de Cabo Frio o que há de mais interessante e atual sobre a ciência da administração. Além de já estar presente no dia a dia da região, através da Casa do Administrador, localizada na Avenida Assunção, número 893, sala 202, bairro São Mento. No programa de hoje você irá conhecer o pensamento do presidente do CRRJ, administrador Wagner Siqueira, sobre as finalidades do Conselho. Além de uma entrevista exclusiva com o diretor executivo do Fluminense, administrador Rodrigo Caetano. Confira! Hoje, no Administração em Debate, o presidente Wagner Siqueira irá explicar como o Conselho trabalha nos quesitos fiscalização, registro e ética profissional. As principais atividades desenvolvidas pelo CRRJ. As funções de uma entidade de classe de exercício profissional são três. Registro profissional, fiscalização do exercício profissional e a questão da ética, do controle e da atitude, da questão deontológica, ética, profissional. Portanto, ninguém pode exercer uma profissão se não for registrado no respectivo conselho. Quando a pessoa se forma em administração, ela é bacharel em administração, não é administrador. Quem dá o título de administrador, de administradora, é o registro do Conselho. A fiscalização é outra atividade essencial, fundamental e essencialmente vinculada ao compromisso de uma entidade de classe como o Conselho. Não há como deixar de fazer fiscalização. E, como disse, finalmente, fiscalização de pessoa física, fiscalização de pessoas jurídicas. Porque a atividade é exercida quer por pessoas jurídicas, quer por pessoas físicas. E, finalmente, a questão da ética, do exercício ético da profissão. Ora, deixar de fazer alguma dessas três é o descumprimento das obrigações legais e da própria razão de ser do Conselho Profissional. De um Conselho Profissional qualquer, no caso nosso, de administração. Portanto, eu diria que a ênfase que o Conselho Federal dá à fiscalização é apenas uma estratégia, uma maneira de motivar, uma maneira de criar, efetivamente, uma dimensão maior no processo de fiscalização nos 27 estados brasileiros. Que, ao fim e ao cabo, são cada um, um Conselho Regional em cada estado, responsável por esse exercício dessas três funções princípuas e essenciais, como disse. Mas, fundamentalmente, agora, da fiscalização. Certamente, o Conselho Federal deve estar entendendo que, a nível nacional, há estados que fiscalizam melhor, outros que fiscalizam pior. E, pode ser até que haja estados que não fiscalizam. Portanto, eu vejo isso como um marketing, como uma motivação, como um estímulo. Porque, na essência, não há como exercer a direção, um plenário, participar de um plenário. A própria existência do Conselho está intimamente vinculada ao exercício da fiscalização permanentemente. Todos os dias, todas as horas, de todos os momentos. Esse ano, nós vamos também aprimorar muito o nosso processo de fiscalização profissional. Por uma razão muito objetiva e muito concreta. Nós vamos incorporar processo de alta tecnologia, como fizemos agora com o registro na questão do alto atendimento. Este primeiro semestre, já em julho, até julho no máximo, estaremos a pleno vapor, incorporando um processo de transformação, de melhoria, de aperfeiçoamento de nosso processo de fiscalização, através do uso intensivo e extensivo da tecnologia da informação de ponta no processo de controle do exercício profissional. Vamos, certamente, melhorar incomensuravelmente o nosso desempenho. E os milhares de processos que temos hoje serão multiplicados algumas vezes. Tenho certeza que você, colega, vai ser alcançado por essas circunstâncias novas que o exercício da fiscalização do Conselho passará a empreender até junho deste ano, de 2013. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Avenida Assunção, 893, Sala 202, São Bento. A profissionalização do futebol brasileiro está passando por um período muito importante. E isso graças ao trabalho de uma nova leva de administradores esportivos que estão alinhando método ao talento dos brasileiros. Um deles é o diretor executivo do Fluminense, administrador Rodrigo Caetano, que falou com exclusividade à administração em debate sobre sua carreira e seu trabalho no tricolor. Este é um dos nossos casos de sucesso. Fui atleta durante, como eu falei, 23 anos, contando desde divisões de base. E mesmo quando atleta, já nas mudanças da Lei Pelé, identificava a necessidade de me especializar, ou quem sabe um nicho de mercado que realmente necessitasse de profissionais com essa formação. Por quê? Porque durante muitos anos os nossos clubes foram dirigidos por dirigentes estatutários, dirigentes políticos e tinham também funcionários, muitas vezes, adaptados a algumas funções sem a devida capacidade ou até mesmo a devida alçada para tomada de decisão. Então, tínhamos aí um hiato. Procurei um vestibular, procurei minha formação acadêmica em administração, porque era através das ferramentas de administração que eu poderia justificar uma tomada de decisão a quem me contratava. Ou seja, um dirigente estatutário que não tem a obrigação de conhecer isso. E normalmente não tem a formação em administração. Mas para o gestor, você não pode levar ele uma decisão ou levar o maior número de informações para a tomada de decisão em conjunto se você não tiver o embasamento também científico. E foi nesse sentido aí. Então, hoje, estar à frente do Fluminense é resultado de uma caminhada, de uma formação acadêmica, de MBA, de algumas tantas experiências também hoje já como palestrante. A administração no esporte é resultado de uma adaptação das ferramentas que a administração nos ensina. E foi dessa forma aí que a gente veio construindo um método bastante próprio, mas com sustentação na formação acadêmica e em administração de empresas, que particularmente fui construindo esse método de gestão no esporte. E depois das experiências dos outros clubes, hoje estar à frente do Fluminense, um clube tradicional, um clube que hoje passa por esse ciclo extremamente vitorioso e virtuoso também. E é motivo realmente de orgulho. E espero que seja também uma forma de alguns outros tantos profissionais, ou até estudantes de administração que buscam trabalhar dentro do esporte, que sigam esse caminho da especialização, que saibam muitas vezes fazer as adaptações, que eu acho que essa é a grande virtude de um administrador, ele conseguir se adaptar muito mais rapidamente e facilmente a um cenário que para muitos é desconhecido, porque ele tem realmente a formação, ele tem as ferramentas, o método que é da administração. E a administração, ela é universal. Você faz realmente pequenas adaptações. E realmente eu sugiro que aqueles que sonham, que busquem realmente a sua formação, tenham a grande possibilidade aí de adentrar nesse mundo, não só do futebol, mas no esporte de alto rendimento. A administração em debate fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho